Nós tivemos muito trabalho, muita movimentação. A produção legislativa fica aquém das nossas expectativas, porque na realidade aprovamos tudo o que interessava ao governo. Mas matérias importantes, como reforma política e outras, não andaram muito. O que houve foi a instalação de uma CPI. Esta CPI certamente atraiu os holofotes para o Congresso Nacional. E culminou com a cassação do mandato de um senador. Por força desta pressão, tivemos a aprovação de uma proposta de minha autoria que institui o voto aberto para os casos de cassação de mandato. É um avanço importante. Poderíamos ter produzido mais no plano legislativo, mas certamente não podemos concluir este semestre afirmando que foi um semestre perdido. Obtivemos alguns avanços. A produção no ano eleitoral é menor. A produção legislativa fica restrita a algumas medidas provisórias, projetos de interesse do Poder Executivo. No âmbito do legislativo, as propostas ficam aguardando oportunidade. O que vai prosseguir normalmente, creio, é a CPMI e Cachoeira, já que há a determinação de que teremos duas reuniões semanais, mesmo durante o processo eleitoral.